O artista plástico naiense Patrick Mark tem apenas 18 anos, mas possui um talento de gente grande. Desde muito cedo o rapaz mostrava o interesse pela arte, seja pintando telas, no teatro ou na música, sempre envolvido com movimentos culturais. Olha, foi desde pequeno, desde criança mesmo, no colégio eu começava a desenhar, desenho mesmo de escola, desenhava a professora, brigava e até fazendo os desenhos, olhando o coleguinha, começava a desenhar o coleguinha. Então desde pequeno que eu já tenho esse interesse em questão de desenho, de arte, tanto para pintura, tanto também para teatro, música, eu mexo também, já dei aula de teatro aqui em Unaí, instrumentos musicais. Então desde pequeno que eu tenho essa facilidade, nesse dom para a questão artística. Da criatividade do artista, com uma tela branca e tinta, surgem imagens impressionantes, abstratas, realistas e retrato. Um dom que nasceu com o rapaz. Patrick conta que, influenciado pela avó, começou a descobrir o talento e nunca mais parou. Olha, a pintura foi, assim, minha avó começou a ter um curso de pintura, então eu vendo ela, desde pequeno eu vendo ela pintar lá, eu tive um interesse, né, eu falei assim, nossa que legal, quero aprender. Aí eu peguei as tintas lá, bagunçando mesmo, peguei as tintas e comecei a pintar. Aí eu vi que eu gostei daquilo e comecei a pesquisar mais sobre a questão da teoria da pintura, todo o processo, questão de, ah, tal tinta tem que fazer tal coisa, tal pincel tem que fazer tal coisa, e sim, eu fui aprendendo. É só ir jogando a tinta na tela, né, Patrick? Tem toda uma manha, né, é uma arte, na verdade. Isso, é toda uma manha, todo um processo e todo um cuidado também, tanto para a tela e também para o artista psicologicamente. A arte, para a maioria dos artistas, acaba sendo uma forma de canalizar as suas ideias e sentimentos. Com o artista unaiense não é diferente. Segundo ele, criar se tornou um momento de tranquilidade e manifestação do pensamento. Sim, é um momento de tranquilidade, um momento zen, né, onde eu fico tranquilo, eu também passo minhas emoções pastelas. É um momento que é um lazer, é o melhor lazer que eu possa falar para mim. É um momento que tem que ser de tranquilidade, tem que estar, é um ambiente que tem que estar tranquilo, tem que ter um psicológico bem, senão a tela também sai um psicológico ruim, sai um pensamento ruim na tela também. Patrick ainda não possui um ateliê local em que os artistas usam para pintar as suas telas. O rapaz pretende agora criar esse espaço para atender os interessados por artes plásticas. É um projeto do ateliê, onde eu estaria montando as telas, fazendo o trabalho das telas e também expondo. Tanto as telas, os desenhos, as fotografias. Então, um espaço adequado, né, porque eu faço as minhas pinturas em casa, num local não é próprio, porque é um espaço pequeno, onde não tem espaço para a gente colocar as telas, os pedestais também, nem para demonstrar também o trabalho, tá? Muita dificuldade nisso. Para as pessoas que têm o interesse em conhecer um pouco mais do seu trabalho, ou quem sabe até te ajudar na execução desse projeto, né, do ateliê, como fazer? Onde te encontrar, Patrick? Olha, tem o meu telefone, né, que é 9965-6879, e tem também as redes sociais, o Facebook Patrick Marque, é só entrar lá e chamar que a gente entra em contato. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL